Música Sorumuto, Conselho Ministro, nebe halaui a quarta semana, né? Governo aprovou na Projeto Rua. Quando a resolução do Governo União, nebe apresenta o seu primeiro-ministro, Tauru Matan Rua, no seu Comissão Função Pública, nebe fosse vaga para a promoção Batinan Rihon Rua, Ruanure Sintolo, pessoal, nebe integrado e regime inspetor para o serviço regime geral para a carreira administração pública. Nune batinan Rihon Rua, Ruanure Sintolo, Conselho Ministro decide ou não fosse vaga nebe para a promoção pessoal integrado e regime inspetor trabalho, nebe russi vaga rua para o inspetor regional, no vaga rato e recelo para o inspetor categoria 1, 2. Total use vaga para a promoção definida e regime geral para a carreira administração pública nian, todo nulo reseném, para a vaga técnico superior, ou grau A. e a atos ida sanulo, ba técnico superior, grau B, atos ida, ne, nulo resenvalo, técnico profissional, grau C, atos ruatolo, nulo reseném, ba técnico profissional, grau D, atos ida, nulo reseném, ba técnico administrativo, grau E, no, ualo nulo resenrito, ba assistente, grau F. Além de ne, Conselho Ministro Mosch aprova o projeto decreto-lei, nebe apresenta russi Ministro de Justiça, atual a prerrogação extraordinário, ba prazo, validade e passaporte eletrônico timor-leste nian. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GEMEN.